Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje deve ser um ficção em debate e eu queria falar de Firetale. Firetale é um anime muito longo, tem trezentos e quarenta e tantos episódios, eu não lembro o certo. Faz uns dez anos, acho mais ou menos, que lançou, né? Começou a lançar. É um anime que eu acompanho desde o começo. Então é um anime bem legal de pegar no processo total, né? Mas é muita coisinha, é saga, é outras. Quando eu bater o anime, que nem eu fiz com os Switch, acho mais bacana, né? Falar dos problemas, falar das qualidades, falar do anime, em geral. Primeiro, eu vou começar acho que pela trilha sonora. Eu adoro trilha sonora de Firetale. Dentro dos shonen gigantes, né? Os shonen infinitos. Tem a de Naruto também, que é muito boa. Tem a Bleacher, mas não, a Bleacher é meio ruim a trilha dele. Mas do Firetale, em especial, a trilha sonora é bem interessante porque é uma coisa meio escocesa, meio folk, medieval, ao mesmo tempo, irlandesa, né? Coisa meio inglês. Da área da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né? E tem essa pegada metal, né? Um rock pesado junto com instrumentos de sopro de violino ali e tal. E é muito boa. Eu adoro, cara. Adoro mesmo. Uma das coisas mais legais de Firetale é as trilhas, as musiquinhas e tal. Em geral, as músicas de abertura e de finalização, tem algumas que não são tão boas, né? E acho que Naruto até ganha nisso. One Piece eu não tô acompanhando, infelizmente. É muito grande, eu meio que dei merda. Enfim, o Firetale é legal porque, além da trilha sonora, a pegada do Firetale inicial nada mais é do que ter uma guilda de magos que meio que faz os serviços públicos, né? São os servidores públicos do reino. Eles fazem serviços de bombeiro, de policial, de segurança, de N coisinhas, assim. Eles são meio que que fazem tudo, né? Eles são o pato da obra dos lugares onde as guildas são instaladas. Isso é bem comum no Japão, né? De você pegar um grupo de heróis ou um grupo de pessoas que tem uma função deslocada da sociedade, né? Tipo uma guilda de magos. E eles aceitarem quests ou trabalhos que têm a ver com um contrato com a população. E um dos pequenos plots que param de utilizar no decorrer das sagas, né? Era essa de eles serem servidores públicos, né? Embora eles também destruíssem mais do que causassem vantagens, né? Enfim, né? Aí tinha todo aquele dilema lá de o Nato chegar lá e detonar tudo. E ao mesmo tempo conseguiu completar a quest. Mas daí eles começam a fazer sagas de vilão, né? Pra descobrir o background dos personagens. Aí a gente se pergunta... Firet é bom? Bem... Ele fica naquele limiar, né? Não que ele seja ruim, mas a proposta dele, se a gente seguir pela proposta dele, ele não é ruim. A proposta dele é simples. Ele não explica as magias a ser pra um soco com uma cor diferente. Ou um pulo estranho com uma magia razoavelmente charmosa. Uma magia bonitinha. Não é que nem Hunter x Hunter, onde as coisas têm explicações delicadas e funções específicas. Firet é muito grito, emoção e força de vontade, né? É bem clichê nisso. Naruto não é assim, né? Naruto tem técnica, Naruto tem chakra, tem limite de poder. Firet, você tem um poder... Você apanha, você tem um poder. Daí seu poder decai, você fica cansado. Daí você volta a ficar com raiva. Seu poder ressurge de uma grande chama e essa chama ganha do anímico. Então isso é normal. É a proposta do anime. É a proposta da história. E tem N outras coisas também que... Firet não tem tudo for de roteiro, por incrível que pareça. Eles explicam as coisas. Explica porque tem os Exceeds, explica a origem da magia, que tem a ver com amor e não sei o que lá. Explica a energia, o Eterion, o Eternano, alguma coisa assim na magia. Explica mais ou menos o background de cada personagem, junto o passado com o futuro, brinca com os dragões ali e aqui. Faz sentido o reino celestial, o meio termo ali. E ele explica mais... O problema é que as explicações são ruins. O problema de Firet não é que ele não explica. O problema é que ele não sabe explicar de maneira de credibilidade. E esse é o ponto ruim de Firet. O Firet tem pouca credibilidade nas explicações e no aprofundamento do cenário. Ele tem um cenário jogado, mal encadeado e mal desenvolvido nesse sentido. Porém, aí é o problema. Firet tem, por proposta, ser isso. Ele é simples e ele é um anime que o simples é o que reina. Entendeu? Tudo é simples. Os personagens são simples, eles não mudam. Natsu é o mesmo do início ao fim. A Erza é o mesmo do início ao fim. Todos os personagens são as mesmas coisas. Eles são planos nesse sentido. E a proposta do cenário é ser simples. Então, ele é entretenimento e ele é fantástico, fantasioso. Com elementos mágicos de background que não mudam tanto, não fazem tanto diferente. No sentido de que tem imagina no cenário e daí. Entendeu? Cada um usa de um modo. Cada um tem uma variação de magia. Para não ser todo mundo igual. Ninguém. Acho que só o menininho lá que usou a manhã de fogo na guilda. Que é o menininho lá. Sei lá. O menininho lá. Não vou lembrar o nome desse personagem. Pelo amor de Deus é muito personagem. Mas aí, tipo... Tem o Natsu lá. O usuário de fogo. Tem o Grey, usuário de gelo. Tem a Aero, usuário de espada. Tem a Lúcia, usuário de espírito. Tem a Leve, usuário de letra. E os Dragon Slayers lá com metal, veneno, eletricidade. Tipo, média marcada, né? Cada um usa uma coisa para ter personalidade através da sua magia. Através da sua expressão de poder. Para além disso, tem uns backgrounds mais ou menos ali. Uns personagens muito toscos. A maioria dos personagens secundários são apagados. As outras guildas tem personagens muito ruins, muito diretivos. Então, Fireteam não é bom nesse sentido. Se você for pegar, fazer comparativo com personagens. Se você for pegar personagens muito mais profundos. Tipo, de Fometa, Alchemist. Tipo, essa filha da puta. O mesmo de Naruto. Anipis até dá. Embora o Anipis seja um pouco mais raso, né? Porque também é na base do grito, às vezes. Mas Fireteam não tem essas coisas. Fireteam a proposta dela é outra. Então, se você pegar ele no sentido de furo de roteiro. Ele vai ter um roteiro válido. Mas vai ter um roteiro fraco. Se você pegar ele do ponto de vista de desenvolvimento da magia. Que é a proposta do anime. É uma bosta. Ah, não. Tem o Magia do Tempo. Aí usa a Magia do Tempo. Aí não explica porra nenhuma. Aí tem furo de roteiro. Aí fica aquele esquema dos deuses. Quem são os deuses de Fireteam? Quem que amaldiçoou o vilão? Que eu não lembro o nome agora. Ah, esqueci o nome do cara. Mas enfim. Quem amaldiçoou ele? Quem amaldiçoou a primeira, né? A primeira mestra de Fireteam? Qual a pegada, né? Entre o Reino Celestial e esses deuses? São coisas que não vão ser respondidas. A história continua. A história não acabou, né? Ele meio que continua pra lá, numa outra saga. Então talvez tenha possíveis respostas pra certas coisas. De um modo ou de outro. É mais o percurso mesmo da guilda. Com os personagens. Com o Natsu como ponto de fuga. Primeiro ele tentando buscar o dragão, né? Eu não vou lembrar o nome do dragão. Nossa. Vou mostrar as imagens aqui. Talvez eu lembre o nome do dragão. Nossa. Mas tipo, a ideia é essa, né? A ideia é você ter o Natsu buscando o parceiro dragão dele. Depois ele encontra o parceiro dragão da merda. Depois ele tem que resolver o conflito do vilão final. Que eu esqueci o nome também. Esse cara aqui no caso. Dessa foto aqui. Enfim. Acho que vocês não estão vendo o cursor do mouse. Enfim. De modo ou de outro. Fora até divertido. Entretém. Nunca entediante. O humor é razoável. O Etch é meio chato às vezes. Mas tá aguentável. Assim. As roupas são de papel, né? O clássico roupa de papel de Shonen. Para os dois lados. Mas não chega a expor homens nem mulheres. Porque não poderia, né? Mas é isso. O Gelaw. Não. O Gelaw é uma coisa da Erza. Eu esqueci o nome do vilão. Que porra. Mas aí. É aquela pegada, né? Então. É isso. O Farateiro tenta desenvolver, né? Uma... Pequenas quests e sides para cada personagem. Para deixar cada personagem mais profundo. Mas... É mais ou menos ruim isso, na verdade. Não é grande coisa. E é isso, meu. Eu queria falar mais do Farateiro. Eu queria fazer um vídeo específico para cada... Para os personagens, para o enredo, para as coisas. Mas eu vi que não vale a pena. Porque... Dá muito trabalho. Elaborar. Não um roteiro. Porque eu não faço roteiro. Mas... Elaborar um modo de pensar sobre o anime. Mas é pegar a essência do negócio. E a essência do negócio é essa jornada. Jornada entre amigos. Jornada de uma guilda. Como personagem principal. Com alguns objetivos. Que variam um pouco aqui e ali. Dependendo do contexto. Que sempre vence os desafios. E sempre tem uma força de vontade absurda. E sempre tem uma força de amizade absurda. E... Vai seguindo em frente. Um desafio aqui. Um desafio ali. Um personagem novo aqui. Um personagem novo ali. Principalmente personagens negativos, né? De oponentes, principalmente. De vez em quando os oponentes viram amigos. Alguns oponentes são da guilda, né? Tipo aquele disfarçado lá. Um mestre. Sei lá. Aí... Vai indo. E... É gostoso de ver. É entretenido. Não é o tipo de anime que cansa. Não é o tipo de anime que irrita. Não é o tipo de anime que te estressa. É o tipo de anime que tem sempre as mesmas coisas. Ele sempre tá na mesma martelada. Ele sempre faz as mesmas coisas. O mesmo humor. O mesmo timing. E... Funciona. E é divertido. O personagem mais legal ali é o Rap. Rap ganhando de pau. Depois tem uns outros gatinhos que também são divertidos. Mas o Rap ganha... Mata a pau geral. É... Uns conflitos bestas de rivalidade entre personagens. Tem personagens muito mal utilizados. Tipo o pai da Kana. O... Mais forte lá. O ex mais forte da Firetale, né? O cara da gravidade. Não, da gravidade não. Da desfragmentação lá. Eu também não lembro o nome. Vai ser que esse vídeo tá meio desrespeitoso. Mas assim, tipo... Eu queria falar de Firetale, mano. Mas não tem muito o que falar de Firetale nesse sentido. É... Falar com o anime que não é bom nem ruim. Que o anime que... Por não ter tanto furo de roteiro. Pelo menos umas coisas essenciais. Ele... Leva pra frente. Só que é mal desenvolvido. A... A explicação das coisas. E sempre no tranco, né? Anime que vai sempre no tranco. É... Mais ou menos isso. É um anime raso. Tem algumas mensagens aqui ali interessantes. Alguns diálogos bons de vez em quando. Sempre com aquela... Aquele clichê na hora de enfrentar o vilão, né? De você dar aqueles discursos idiotas e... Idiotas não. Com algum conteúdo. Pra dar um impacto. E pra dizer que você é uma... Defende alguma coisa. E a partir do momento que você defende alguma coisa. Você ganha poder para defender essa coisa. E esse poder serve pra vencer o desafio. Vencer o vilão. É meio isso, né? O tempo inteiro. É um grande percurso, cara. Ver um anime durante toda a sua trajetória. Não li o mangá, mas... Do começo ao fim, assim. E acompanhar, tal. Os 300 e poucos episódios do negócio. Teve sagas até legais. Teve sagas boas. Eu não lembro quais. Acho que teve umas legais. Mas, em geral, é isso. O QRT não é um anime que tá ali pra ser levado a sério. E se você levar ele a sério pra tentar fazer um julgamento... Estruturar o crítico dele. Ele vai falhar. Então... Ele é bom na sua proposta. Se você sair da análise da proposta do anime. Ele se torna falho. E ele não dá conta do recado. Então, depende das perguntas que você fizer pra ele. Depende da complexidade das perguntas que você fizer pra ele. Ou das motivações, né? Que são motivações sempre simples. E é um anime branco e preto. Maquiavélico, nesse sentido. Porque sempre é uma cor ou outra. E é ímpar ou par. E é a mesma coisa sempre. Tirando algumas tonalidades de alguns personagens. Tipo o vilão principal. Que eu esqueci o nome. E eu não vou pesquisar ainda. Não quero lembrar. Porque se eu esqueci, esqueci. Mas quem tá me ouvindo deve saber. E do que eu tô falando. Quem não tá sabendo... É spoiler. O nome do personagem. Cê tá foda-se. Cê tem que saber. Quando se for ver o anime. Cê descobre no recorrer dos 300 e pouco episódios. Mas é isso, pessoal. Obrigado por me ouvirem. Acho que eu vou ficar... Esse vídeo meio estranho de fireteia. Porque eu não sei muito o que falar. Talvez eu devesse ter planejado mais. Talvez esse vídeo não seja um vídeo legal. Talvez eu faça outros vídeos. Se alguém reclamar, principalmente. Ou se fizer perguntas. Debata aí sobre fireteia. Eu vou lá. Lembro o que que é. E debato. Mas é mais pra dar um gancho mesmo. Pra debater um. Pra conversar. Assim. Me expor um pouco. Nesse anime. Porque... Por que falar de fireteia, né? É verdade. Não tô falando realmente. Porque foi 10 anos de trajeto, cara. Eu gosto de coisas que fazem parte de mim. Diretamente. Diretamente. E é por isso que eu tô falando. A gente vai falar de vários animes. E talvez eu fale de outros animes assim. Porque tem muito anime que é trajetório, sabe? Talvez eu pegue Naruto e me fale. Ou outros. Não shonen também, né? Tem que pegar não shonen. Tem bastante. Acho que eu vou fazer uns animes da temporada também. Temporada de agora. Teve. Falar um panorama geral do que eu vi, né? Talvez. Os que eu mais gostei, talvez. É isso. Pessoas. Obrigado por me ouvirem. Acabar por aqui o vídeo. Desculpa se foi meio estranho. Não foi um vídeo profundo. Não debati muito outras coisas. Mas enfim. Depois um debate depois. Mas não. A gente continua as coisas. A ideia não é esvaziar as coisas mesmo. Até mais.